Estamos nos aproximando do Calvário. Na Basílica da Santa Cruz, em Jerusalém, contemplamos as relíquias da Paixão de Cristo. Três fragmentos da cruz, dois espinhos da coroa, um prego sagrado, e o título dos cruzes. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Celebramos com fé a Paixão de Jesus, para provar a doçura do perdão e a alegria da salvação.